Canal Rui Amix, canal Rui Amix, C10, no YouTube. V. J. Benilson, o responsável pelo magnífico diamante negro Ficar Precioso. Quem tá solteiro, vai jogando essa mãozinha lá pra cima, e joga lá pra cima. E só quem tá feliz, quem tá com saúde hoje, joga a mãozinha pra cima, e joga pra cima. Quem não deve nada pra ninguém também pode jogar essa mãozinha pra cima, joga lá pra cima. E bora conversando, e bora desse jeito, vai Benilson arrepiando daquele jeito. Benilson Dali Diamante Negro Conta a tua história, vai. Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jericar. Era uma hora, duas horas, quatro horas. E aí, Gastão Providência, aqui um pacote gelado pro meu parceiro mulato. O homem dos motores, meio abertinho, tá aqui junto com a gente. Aí, Gastão Providência aqui, meu irmão. E não me deixava mais dormir, ficava acima de mim, só queria jericar. E vai, que vai, e vai, e vem. E vem, que vai, e vai, e vem, e vem, e vai. DJ Benilson, o Incomparável Abraço aí, tô legal, eu sou Benedito. Por Natal do Cígio da Família Santos, quem toca é o paredão para a Zina da Basila, viu gente? Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito, que tá toda hora a fim de jericar. Como é que é, meu irmão? E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jericar. E não me deixava mais dormir, ficava acima de mim, só queria jericar. O nosso parceiro Ney, o homem do carvão, meu parceiro Nenor, Nenor Prestação, meu amigo Pretino do Carvão e toda a família nacional. Tá aí com a gente, eu abraço vocês pelo carinho, já chegando junto com a gente. Daquele jeitinho, meu irmão. No caquehado, vai dançando no caquehado, dançando caquehado. Bora no bregaço, no bregaço, no bregaço, vai dançando caquehado. E toma batidão, é um, é dois, é três, agora vai, vai. Taquehado, na batida. Alô, garçom, providenci aqui um pacote de gelada. O meu parceiro, um lato, vem aqui próximo da árvore, aqui, garçom. Vem aqui próximo da árvore, providenci aí, garçom. E bora desse jeito, e bora desse jeito. E vai, e vai, e vai no batidão. Puxa mais uma, Benilson. Vai, 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 vai. Diamante Negro. Mil e uma noite, meu mundo encantado. E aí? Eu vou no tapete voador. Procuro a minha ordalista. Quem for o shake que me trocou. Não vou perdoar, dessa traição. Sultão, chariá, não perdoou, e nem você não é. Passando o Tiaguinho da 110, o ambigo Adriano, o Matheus, o Reginaldo, o Raimundo. Galera da cabeceira, já estou aqui com a gente. Eu vou, eu vou. Aí, garçom, providenci a gelo pra galera aqui na frente do nosso comando, garçom. Providenci aqui, meu irmão. Traz o gelo pra galera aqui, garçom. Adilson Ribeiro. Adilson Ribeiro. Bora risca, bora risca. O Isca Faca está aqui com a gente. Mil e uma noite, meu mundo encantado. Meu parceiro Alain Tavares diz, está aqui. Alô, Alain. Bora, abracinho, Alain. Ele já chegou, já chegou, já chegou. E por um shake que me trocou. Diz assim, vai. Não vou perdoar essa traição. Sultão Sharia não perdoou. E nem você não é a linda xerazade. Porque o sultão se encantou num tapete volador. E aí, mulato? Eu vou, eu vou, eu vou. Num tapete volador. Eu vou, eu vou. Um abraço aí. Eu sou, garçom, um pacote de cerveja pro meu parceiro fã. Da Chapecoense. Daí do Cajueiro. Tá com a gente, providencia, garçom. Eu vou, eu vou, eu vou. Bora dançando. E a galera de Castanhal. Tá aqui também, Jorginho. Galera de Castanhal. Já tá na área. Dançando no bregaço. Bora, meu parceiro Nando. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê. Tu tens que... Vem pra cá que eu vou dizer. Como você vai fazer. Vem, menina, vem mexer. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê. Mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer. Como você vai fazer. Vem, menina, vem mexer. E ela só quer o quê? Ela não é o gererê. É a canção pra rirê. Essa tem mais notas pra você. Vem, menina, vem mexer. E ela não é o gererê. É a canção pra rirê. Essa tem mais notas pra você. DJ Benilson, detonando. Vem balançado, detonando, detonando, detonando. Vem balançado. No caqueado eu quero ver agora. No caqueado eu quero ver no caqueado. E vem dançando assim. E vem, que vem, que vem no caqueado. Puxa, gata pra dançar e dança assim, meu irmão Daquele jeitinho Nosso parceiro Aroldo Pra se tá com a gente, um abraço, viu, Aroldo E aí, meu amor Olha o meu parceiro Mulato Olha o meu parceiro O melhor do mundo Vem, vem, chega mais perto E agora, vai Vem, meu amor, vem pra mim, vem pra mim Pode, recorre, meça esse corpo Vem comigo Lance, me lance nesse swing Vou contigo Não me diga, não Meu amor, vem pra mim Pode, recorre, meça esse corpo Vem comigo Lance, me lance nesse swing E vou contigo Não mentir Um abraço Um abraço Um abraço Que a ligatinha, Laís Ainda panificadora Tá aqui junto com a gente Obrigado, Laís Vamos pra cima Só tá conversando um negócio aqui, meu irmão Toda galera do meio da cabeceira, meu parceiro Tiaguino da 110, meu amigo Alain, o Adilson, Adriano, para Patinho A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louco por ti Aquele jeitinho E a gente vai chegando junto assim, Benilson Meu parceiro Zítio Nilson, Leandro Também com o Moreno Galera do som, o Miguel tá aí com a gente Família, os acorrentados lá da Serra do Piriar E vai dançando agora sim, desse jeito Amanheceu e você não apareceu Diamante negro Amanheceu, meu coração enlouqueceu Como é que você sai tão cedo e não avisa ele E é assim no bregaço, meu irmão E depois chega tão calado e não explica o que aconteceu Tirar o pensamento besta do meu coração Oi, meu bem, sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus Ô, Toninho Te amo tanto, não fique tristonho Você me explicou E não adianta Nosso parceiro Mauro Ney Galera do Carvão, meu parceiro Júnior Júnior presta ação em toda a família Gostaço tá igual a gente Daquele jeitinho, bora dançar o caqueado assim, meu filho Tô pra São Diego E a galera da cabeceira Tá igual a gente Alô, garçom, providência a gelo pra galera aqui da cabeceira Viu, garçom? Vem aqui próximo a nossa torre aqui da nossa tenda Endoideceu, meu coração enlouqueceu Como é que você sai tão cedo e não avisa ele Bora dançar mais uma, bora Chega tão calado e não explica o que aconteceu DJ Benilson, detona-se no diamante, já se engarou Eu acho que mereço de ti uma explicação Olha o nosso parceiro Adriano O genente do Banco do Brasil, lá de Viseu Tá aí com a gente, Alô, Adriano Sente-se à vontade aí com a gente, tá bom, meu irmão? Meu americano me faz a pintura Seu cabelo loiro, pele de seda E aí, garçom, pacote pro nosso patrão lá E aí com a gente, né? Todo oitinho O Romário Pacote aí pro meu parceiro Romário, garçom No mundo de amor pra cá No verão que vem de novo eu quero te encontrar Galera, opa! Grito do São Miguel Nosso parceiro Moisés, o Ricardo Galera da Arte da Basília Tá aí com a gente, galera da Basília Já chegando junto com a gente Um abraço pra vocês, pelo carinho Todo mundo, meu irmão Diamante Negro Não diz pra mim teu segredo, vai! Diz aí Vai se ligando, vai se ligando, vai se ligando assim, meu irmão Quero estar do teu lado Na alegria e na dor Quero saber se nos sonhos Contigo eu sempre estou Me diga se é verdade E agora, hein? Nem precisa me falar Me abraça e me beija Mas não toque no olhar Deixe eu cuidar de você Eu sou parceiro Rona O gerente da McDonald's Tá aí com a gente Um abraço a você pelo carinho Toda a galera Valeu vocês pelo carinho E o nosso parceiro Marcos Cheio dos piqueniques Tá aqui com a gente São Paulino de coração, meu irmão Olha o meu parceiro Neguinho A saca tá aqui na área, né, meu irmão Me abraça e me beija E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando Bora girando o Benilson daquele jeitinho E a gente vai começar agora DJ Benilson, agora no comando do Magnífico Bora lá, meu amor E você passar Me imaginei Eu sou o Gasson, providenci aqui um pacote gelado O meu parceiro, o Elenildo É do restaurante de Beira-Mar, tá bom? Alô, Gasson, providenci aí, meu irmão Meu amor, esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Com a missão ficou pra mim Se um dia, fala pra mim, meu amor Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Vou poder te amar Nas minha paixão És o meu primeiro amor Tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar É indiscutivelmente Splash Banda Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Amado com meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No contúrbios empolgados Na nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Juntos com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De vê-la consequência De não ter lá comigo Mas com o meu coração Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão E vai dançando Na batida das vacantes Batida das vacantes Toma batidão E toma Toma Que dirigindo Baby News Detona Detona Mais uma Pra galera Meu irmão Vamos lá Meu DJ Detona Eu te falei Pra não se entregar Não quero ver você Se machucar Procurando amor Hoje não há O meu amor Não quer te ver Tão só Procure observar Ao seu redor O nosso 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 É difícil Acreditar Que um O verdadeiro O nosso Amor Vai encontrar Mas eu te digo Vou te encontrar No super cansação Pra gente se amar Ao som do canto Quem é que detona? Quem é que detona? O DJ Hildon e DJ Benilson Na tenda elétrica Eles vão te envolver Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Bora do seu parceiro Pedro Mangueirinha Ele já tá na área Bora seu Pedro Mangueirinha Um abraço a você também Obrigado pelo carinho Já tá aqui junto né mano Ele e meu parceiro mulato Também já tá aqui junto Bora melhor do mundo Bora melhor do mundo Diz assim garoto Entendo que é difícil Bora mais uma Vai mais uma Vai Benilson Nas bacante E gira E gira Gira Vai girando na vagina E gira E gira Na batida Agora sim garoto E aí risca Tô passando risca Faca Tá aqui Jorginho comigo Só na manha Daqui a pouquinho Cheio no top Até toda a mãe dos unhas A gente vai a cacero Na manha Sim garoto Sei que sabei tudo Foi o que? Foi um vacilo Me perdoa Meu parceiro Zé Antônio Meu amigo Zé Nildo O Fura Saco Tá aqui com a gente Termine isso agora Toda a galera da cabeceira Meu amigo Tiaguinho Da 110 O Alain O Adenilson O Adriano Bora Patino Bora Patino Bora Patino Desculpa Mas eu te amo Só sei dizer Que te quero Te imploro Mais uma chance Minha vida Não faz sentido Sem você Corro perigo Te peço Agora por favor E aí? A gente pede pra galera Com pressão Pra galera Tirar as bancas Aí no meio do salão Pra galera Dançar Tá bom gente? Ó o Galizão Meu parceiro Flamengo Já avisando aí Pra galera Só por gentileza Arredar as bancas Aí no meio do salão Tá bom gente? Foi um vacilo Me perdoa Hoje tudo por um Um abraço aí Também e a família Os acorrentados Lá da Serra do Piriá Tá aqui comigo Te quero Te imploro Mais uma chance Minha vida Não faz sentido Sem você Corro perigo E te peço Agora por favor Me perdoa 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 Por favor Meu parceiro Duca e a sua esposa A Tarlene Meu amigo Loro Meu parceiro Coco O Renan Galera Lá do Criciúma Do São Miguel Tá aqui com a gente Um abraço a vocês Lá do Criciúma Lá do time do Criciúma Aqui do São Miguel Meu irmão DJ Benilson O incomparável Só na batida Vai Novo Diamante Negro Esta é a aparelhagem Com a maior e melhor Aprovação Aprovação Simplesmente as melhores As principais A gente vai detonando Daquele jeito E mora Tirando Vai Benilson Bate não agora Disse aí vai Aquele jeito Diz assim vai Meu amor Nosso parceiro Kleber De Augusto Corrêa Tá aqui com a gente Um abraço Viu Kleber DJ Ivan Macedo Rafael Vou pro Criciúma Vamos pro Criciúma Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tá dominando tudo Quem não gosta fica vendo Tu não sabe que é pressão, agora fique sabendo Aí, Gassô, providência aqui, um pagode gelado Da banca do meu parceiro Givaldo, viu, Gassô? Providência aqui, meu irmão Vai em varreta, vai em varreta Vai em varreta, vai em varreta Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo o bagulho Fica doido no passinho do Tremendo, tremendo O nosso parceiro, o Vanilson O Denilson, o Nildo Os manos da condição da família Vendemos, aí, Guajê E agora Eu vejo pra te viciar Minha pegada vai fazer não sei camar Debaixo do meu chapão não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Eu vejo pra te viciar Minha pegada vai fazer não sei camar Debaixo do meu chapão não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Eu vejo pra te viciar Eu vejo pra te viciar E bora conversando, 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 conversando E bora 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 conversando E é só pra aquecer daqui a pouco E não chega o Amauri E o Benilson sacode assim, meu irmão E bora conversando 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 Bora conversando Bora conversando E bora conversando E vai tocar E a família E bora conversando 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 Toma, toma, toma Feta Sua pede como cria da tapa na raba na hora que ela quer Feta Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma o trompete, vai, cara, DJ Felipe A fofinha Festa minha cadena O que é que ela quer? 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 O nosso diamante chega do Jajá Tem o top de Gia Mauri Pra detona muito sua aqui também Magnífico diamante negro Um precioso do Maranhão E vai dançando a pisadinha desse jeito aqui então, bora! Vem sentir o pancadão do paredão Super pressão Vem sentir o pancadão Jajá tem DJ Amaury, o top DJ da Amazônia, gente! Vai comandar muito o som aqui! E aí, garçom, providência gelo pra galera aqui na frente do nosso comando, viu, garçom? É um mix em nome do povo Um DJ Ila, mix torne em um braçom Super pressão, amor Super pressão, amor Esse é o som Que nos conquistou Super pressão, amor Super pressão, amor Esse é o som Vamos nessa, vamos dançar Vamos naquele jeitinho assim, garoto! Diamante negro! Hoje eu vou sair pra curtir O melhor som da região Tomar muita cerveja Dançar picoladinho Ao som do meu paredão A galera tá chegando O clima esquentando E os melhores DJs Vou comandando Fazendo a melhor peça pra você Não parar de dançar Constinho de espanda Felipe Ila, impressão Juninho consagrado E o maestro de Vivaldo Alves É o quarteto mais considerado do Pará Constinho de espanda Felipe Ila, impressão Juninho consagrado E o maestro de Vivaldo Alves Um pacote gelado O meu parceiro Lácio Wi-Fi E um palde Também, viu, Gasson? Pra obedecer aqui, meu irmão O homem já chegou também Aqui em frente do nosso comando, Gasson Um pacote E um palde Aqui na frente, Gasson É o parceiro Tiaguinho da Pop 110 O Adriano Matheus O Reginaldo Galera da Cabeceira Estão aqui, garoto Já já tem DJ Mauri Top da Amazônia O homem que comanda toda a região aqui Já já vai comandar o DJ Manchireiro Bora, Mauri Bora, risca Risca, pata Tá aqui com a gente O som que já é a sensação É o som que representa a Tassi Ateuá Bora, menina, vem comigo Deixa de besteira Quero curtir contigo a noite inteira DJs e talão pressão Rossi Pará E Emerson Top Vão tocar No som que vai tocar Seu coração Com o preto e rosa e lendo Na organização Vem que o show vai começar Eu tô no paretão Nunes Boy Tô esperando você Tô no top da galera Ele vai nos envolver Vem que o paretão Nunes Boy Eu tô esperando você Tô no top da galera Ele vai nos envolver Satisfação muito grande Tem você aqui no nosso Diamante Dia Marinho Pra gente é uma felicidade E pensa ver você Tocar aqui no nosso Diamante Você sabe que você tem moral E um respeito muito grande Aqui no Diamante E a galera Recebe você de braços abertos aqui Ele já comandou o Diamante Lá em Garota Pera Já deu um toque por lá com a gente E hoje ele tá aqui juntinho Eu estou a te esperar E vai dançando o batidão E vai dançando o batidão E vai dançando o batidão E toma chateado E toma batidão Um, dois Vai ver isso Deltuna Siganou DJ Elias Batidão Como eu ouvi pela primeira vez Confesso que me apaixonei Amei a cor da sua pele No seu corpo todo Eu viajei Vem ser a minha E a mim não me sei Mas você já é A minha paixão Meu coração já tem dono É você Acredite E diz assim Vou te levar pra dançar Sem ter hora pra voltar Com o sangadinho Prime Bora dançar o som da pisadinha Daquele gentil No Benilson Diamante negro Abraço do carinho, família Os acorrentados aí da Serra do Filiado Um abraço a vocês pelo carinho Tamo junto, junto Passou o parceiro Wallace, WS, o Adair, o Duque É da Duque Gold Tava pescados, tá igual a G Me ajuda a estampares no outro Pra Amsterdã Essa novia tem o lindiano Bora dançar sim, meu pai Pra aquele G Magnífico Diamante Negro Nosso parceiro Benezinho O Edivaldo, o meu parceiro Antônio Gás de Belém Tem com a gente Um abraço a vocês pelo carinho Valeu, meu irmão Eu sou de paredão Pode chamar a galera Ela tava sozinha em casa Sentei o que fazer Mandei uma mensagem Chamei cada um rolê Fizeram em pagode Hoje vai ser o Gera Sou de paredão Pode chamar a galera Rasguei ela pro meu quarto Mandei aumentar o som Um batuque do pagode Hoje vai dar bom Ela me pegou de jeito Fez tudo o que eu queria Ela me deu de louca Bora dançar sim, meu saci Novamente Novamente Ajeita o outro microfone aqui Vamos ver que sim Bota na pressão Tão falando pra geral Por que eu vivo assim Diz que não tomo jeito Tá que paga meu boleto Porra Se eu te incomodo Tão desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nossa E aí Não gosta da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu Porra meu parceiro Porra meu parceiro Por um lado O homem dos motores Meia, meia, dez Junto aí Igual a gente E toda a galera Valeu pelo carinho Meu parceiro Tá aqui juntinho Agora Paulo Manguerinha Que tá na área Né mano Aventura Aventura Tá espanhando pra geral Por que eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Tu é quem paga meu boleto É Se incomodo Tão desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nossa E aí Não gosta de mim Do meu jeito Debochado Me desculpe Olha como eu Tô preocupado É no passinho Do deboche É Garçom Providencia Aqui o pacote Gelado O meu parceiro Sentido E o Providencia E Garçom A sensação Família Os acorrentados Da Serra do Virião DJ Benilson Incomparável O original Não tá ligando pra nada Pisadinha no 60 Só instala no 60 E botendo rola Sou Quero ver quem aguenta Chama com repressão Muita tida E caixa Galera É unida Não tá ligando pra nada Pisadinha no 60 Só instala no 60 E botendo rola Sou Quero ver quem aguenta Isso é uma sensação Já se preparando aqui Tudo bem Eu sou do Diamante E aí Garçom Aqui o pacote Gelado Vem da frente Aqui o nosso comando Vem Garçom Vou descer aqui Meu irmão DJ Benilson Pra cima Meu DJ Meus acorrentados Da Serra do Piriat Tá aí com a gente Valeu vocês Galera da cabeceira Também tá por ali Com a gente Um abraço Os mandos da família Santos O Moisés, o Ricardo Da Estate lá da Basília Tá na língua, gente É pra tocar no paladão O Moisés, o Ricardo O Moisés, o Ricardo O Moisés, o Ricardo O Dia, o Dia de ficar louco O Dia de virar o Litu E partir pro cabaré Casa no civil, tem rapariga Eu não quero a precaria Putaria, quem me quer O Dia, o Dia de ficar louco O Dia de virar o Litu E partir pro cabaré Casa no civil, tem rapariga E aí? Eu sou Cassão Previdência Aqui é o pacote gelado O meu parceiro Romário Aqui é do São Miguel A ligação pro presidente Eu sou Cassino Eu sou Cassino A ligação pro presidente Mas eu venho Fica doce E o coração De repente Bota o sangue Arvoroso Fora do São Piseiro Já já chega o top da Amazônia Sacudido vai Luiz O poderoso chefe É do Matuto Do nada Do nada Eu apareço lá naquela vaquejada Eu gosto mesmo É de dançar com a mulherada Só bato o tom rosinho E uma poeira danada Aumenta o som Que eu chegue Depois sem a mijanada Do nada Eu apareço lá naquela vaquejada Eu gosto mesmo É de dançar com a mulherada Só bato o tom rosinho E uma poeira danada Aumenta o som Que eu chegue Atenção Eu sou Cassão Previdência Aqui é o pacote gelado Foi o meu parceiro Nivaldo Tá bom Cassão? Do nada E eu apareço lá naquela vaquejada Do nada Do nada Do nada Do nada Aumenta o som Aí que eu chegue Atenção Do nada Do nada Do nada Do nada Do nada Do nada Eu apareço lá naquela vaquejada Do nada Do nada Do nada Do nada Aumenta o som Aí que eu chegue Atenção Luiz O poderoso chefe É do Matuto Do nada Eu apareço lá naquela vaquejada Eu gosto mesmo É de dançar com a mulherada Só bato o tom rosinho E uma poeira danada Aumenta o som Que eu chegue Foi sem avisar nada Do nada Eu apareço lá naquela vaquejada Nosso parceiro Adelso Bandino Toda a galera Daí com a gente E aí meu top Aumenta o som Que eu chegue Foi sem avisar nada Do nada Do nada Do nada Do nada Eu apareço lá naquela vaquejada Do nada Do nada Do nada Do nada O nosso parceiro Galera lá de São Miguel Aqui do São Miguel Tá igual a gente Rápido Que dão Onde Onde É Aue DJ Amauri 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 Um abraço pro meu parceiro O Genilson O Maílson, o Rambos, o Nilson O parceiro Peck e o Matias lá do São Miguel Tá aí, Guajê? Aqui do São Miguel, valeu! DJ Benilson Oh, respeitado Amauri O garçom, providência aqui O pacote de nosso parceiro Ricardo Da Start lá da Basília, viu, garçom? Providência aqui, meu irmão! Família, os acorrentados lá da Serra do Piriá Tá aí, Guajê? Acorrentado, somando todas aqui com a gente hoje Recebe o nosso abraço Obrigado, família acorrentados Todo mundo Já aqui na frente do nosso diamante Obrigado, galera da Serra do Piriá Galera do Açaí Teó também Que já chegou por aqui Alô, família Medeiros Um abraço sempre, Guajarinho Obrigado, galera Vamos junto, Benilson Eu passei o Benilson Também tá aí com a gente O Leandro O Edilson Aqui no São Miguel Tô na galera do São Miguel Um abraço sempre, viu, bai? Cabico Pedro Manguerinha lá do Açaí Teó A toda a família Manguerinha Recebe o nosso abraço carinhoso também Um abraço sempre do top Obrigado, família Manguerinha Alô, seu Lauro Medeiros Esse é o nosso patriarca da família Daqui presente também Mais uma vez Um abraço, seu Lauro Amigo Jaguini Da 110 Adriano, Matheus Reginaldo, Raimundo Galera da cabeceira E também estamos aqui com a gente Humano Um precioso Mãe Mingle Jumano